Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós vamos ver nossa terceira parte de equações polinomiais. O tema da aula de hoje será as relações de Jirá. Vamos começar. Da aula passada, a gente lembra que um polinômio pode ser quebrado em suas raízes, certo? Então vamos imaginar um polinômio x menos a vezes x menos b. Passar aí para a forma fatorada da forma extensa, vai ficar x quadrado menos a vezes x menos b vezes x mais ab. Então isso que vai ficar que é igual a x quadrado menos a mais b, x mais ab. Isso aí lembra aquela relaçãozinha das equações do segundo grau que os coeficientes têm com as raízes. Aqui seria a soma e aqui o produto. Agora vamos pegar um outro polinômio, tá? que ele é x menos a vezes x menos b vezes x menos c, certo? Então isso que vai ficar x menos c vezes x quadrado menos a mais bx mais ab. Que por sua vez vai pegar aqui x vezes x quadrado x vezes x vezes a mais bx vai ficar menos a mais bx quadrado, x vezes ab mais abx. Agora vamos pegar o c. Menos c vezes x quadrado, então aqui vai ficar menos c vezes x quadrado. Menos c vezes menos a mais bx, isso aqui vai ficar mais c a mais bx. Aí vamos pegar aqui c vezes vezes ab, então vai ficar menos abx. Colocando a ordem na casa, a gente tem que, isso aqui vai ficar ou a x ao cubo menos a mais b mais c, x quadrado, mais c vezes a, c vezes b, ab mais ac mais bc vezes x, menos abc. Então, olha só que legal. O segundo coeficiente, que é o primeiro caso, é a soma. E o último é o produto. O que as relações de ra dizem? Elas dizem que esse tipo de relação entre as raízes e os coeficientes, elas vão seguir um padrão de limpar aqui em cima aqui. O primeiro coeficiente, ele é o coeficiente dominante. É o coeficiente que multiplica a equação inteira. Certo? Na realidade, o certo é se eu colocar um dzão aqui, falar que é o coeficiente dominante, aí que essa equação inteira vai ficar multiplicada por d. Aqui ia ser dx ao cubo menos d abc x quadrado, mais um d ab, mais ac, mais dcx, menos um dzão abc. Certo? O segundo coeficiente é menos a soma das raízes, vezes o d. O terceiro é mais a soma das raízes multiplicadas 2 a 2. Isso tudo vezes o d. Aqui, ó. a vezes b, a vezes c, b vezes c. Elas estão todas multiplicadas 2 a 2. O quarto seria menos a soma das raízes multiplicadas 3 a 3 vezes o d. Aqui no caso, como são só 3 raízes, então fica só a, b, c. Mas se fosse um polinômio de quarto grau com raízes a, b, c e d, a gente ia ter a vezes b vezes c, a vezes b vezes d, então a vezes c vezes d, e assim vai. E assim continua, até que no último é o produto das raízes. Vai ser o menos produto se o grau for impar. Ou mais produto se for par. Por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.